Olá, meus amores do primeiro ano! Como vão vocês? A tia deseja que estejam todos bem e eu sei que estão. Vamos lá, hoje nós vamos ter uma aula, a nossa aula vai ser de ciências. Vamos lá, pegando a ficha 1, a ficha 1 de ciências, que nós vamos fazer algumas atividades que ainda falta fazer. Vamos fazer a correção e vamos terminar, finalizar essa ficha de atividade durante essa semana. As fichas que estão por fazer, as atividades por fazer, nós vamos terminar essa semana também. Vamos estudar o livro 2 e finalizar as atividades também da ficha do livro 1. Pegam lá a ficha de ciências, vamos! Cadê a Clara, o Eric, o Cauã, o Heraldo? Vamos lá, o Cauã, o Heraldo, o Marta, o João Pedro, cadê você, João Pedro? Pedro Ferreira, e a Aurora? Já pegou a ficha? A Aurora, o Enzo, o Lázaro, o Miguel, olha pra vocês, coração, amor. Vamos já pegar? A tia deu esse tempinho pra vocês pegarem a ficha. Deixa eu abrir na ficha de ciências, na página 77, ó. Vamos lá, pegar a ficha de ciências e vamos abrir na página 77, abrindo com a tia guarda. E aí, já conseguiram abrir a ficha de atividade na página 77? Aí vocês vão responder aqui junto com a tia Zenaide. Quem já fez, não tem problema. Quem não fez, aproveita para fazer. Letra 1. Questão 1. Circule as imagens que representam objetos com brilho. Tia Zenaide. Lembra que a tia falou das características dos objetos? Qual é o objeto, tia Zenaide, que tem brilho aqui? Os objetos que tem brilho é o quê? Olha aqui. Tem brilho. A taça tem brilho também. O biscoito tem brilho? Não, né, tia? Que é outro objeto que tem brilho aqui? A pantufa tem brilho? Não. O anel tem brilho? Sim. O tênis aqui é brilhoso? Sim. Então, vamos circular os objetos que tem brilho. Questão 2. Agora, escolha um dos objetos que você circulou e escreva o nome dele. Você vai escolher qualquer objeto que você circulou e pode escrever o nome. Tipo, a tia Zenaide vai escrever aqui. Nesse objeto. Aqui. A tia Zenaide vai escrever aqui. Vamos procurar a palavra anel. Anel. Vocês vão escrever o nome de um objeto. Vocês podem escrever o nome de outro objeto qualquer que vocês queiram. Questão 3. Escreva uma característica do objeto que você escolheu na atividade 2. O anel. A tia Zenaide, como a tia Zenaide escreveu a palavra anel, qual é a característica do anel? O anel é lindo. O anel é lindo. Então, lindo é uma característica. O anel é brilhoso, brilhante. O anel é liso. É uma característica do objeto. Ok? Vamos virar a página. Vamos lá para a questão 4. Contorne as imagens que apresentam objetos macios. Quais são os objetos macios aqui, tia? Vamos lá. Isso aqui é macio? A jujua? Sim. O capacete é macio? Não. A boia é macia? Sim, tia. A boia é macia. A pantufa é macia? A tia Zenaide? Macia. Muito macio. O anel é macio? Não. O anel é duro e liso. E esse brinquedinho aqui de pelúcia é macio? Sim. Então, vamos circular o urso de pelúcia. O brinquedo que é macio. Quinta. Quinta questão. Agora escreva. Agora escreva o nome de um dos objetos que você contornou. Podemos escrever o nome do objeto. Qualquer um dos objetos que você contornou, que você circulou. Urso. Vamos escrever urso. Pode escrever urso. Pode escrever o nome de outro objeto. Pode escrever boia. Pode escrever a palavrinha boia também. Boia. Ok. Vamos lá para a questão 6. Escreva uma característica do objeto que você escolheu. Qual a característica? A boia. Já escreveu o anel. A boia é o quê? A boia é macia. A boia é lisa. Então, é uma característica do objeto. Vamos lá para a outra página. Observe a imagem do troféu. E pinta as palavras que descrevem as características dele. Essa imagem do troféu. O troféu é áspero. Tia Zenaide? Não. Ele é brilhoso. O troféu é brilhoso. O troféu é macio. É pesado. É perfumado. É duro. Então, como a Tia Zenaide já explicou na atividade. O troféu é brilhoso. O troféu é pesado. E o troféu é duro. Essas são as características do troféu. Questão 2. Agora pinta as palavras que descrevem a característica da boia. A boia é o quê, Tia Zenaide? A boia é colorida, dura, macia, pesada, leve ou brilhosa. A boia. A boia é o quê, Tia? A boia é colorida. A boia é macia. É as características da boia. E a boia é leve. Essas são as características da boia. Do objeto que é a boia. 3. Aí, essa página nós já fizemos. Vamos lá agora para a página. Vocês vão virando a página. E faltam aqui as páginas para fazer. 8.3. Vamos lá para a página 8.3. Vamos. Aqui. Página 8.3. Recorte. Já acharam a página 8.3? Que as outras a Tia já fez e já corrigiu. Então, falta só essa. Recorte e cole imagens de objetos de diferentes origens. Lembre-se de colocar a legenda em cada uma dessas imagens. Objeto de origem mineral, Tia Zinadi. Lembra que a Tia Zinadi explicou quais são os objetos de origem mineral. O livro que é feito de papel. Objeto de origem mineral. Carrinho feito de madeira. Aí, vocês vão colar e vão copiar aqui nesse espaço. E os objetos que são de origem... Vegetal. Vamos lá. Recorte e cole imagens de objetos de diferentes origens. Lembre-se de colocar legenda em cada uma dessas imagens. Objetos de origem mineral. Lembra? A Tia falou da colher, que é feita de aço, que é o mineral encontrado no solo. Tem alguns objetos de origem mineral, vocês vão colocar. Objetos de origem vegetal. Aqui, o caderno, que é feito de papel. O carrinho, que é feito de madeira. Então, aqui é os objetos de origem vegetal. E os objetos de origem mineral. Lembra que a Tia Zinadi mostrou? Pode ser a carteira, a bolsa, o sapato, que é feito de couro. E o couro vem de um animal. Dois, leia as frases, a seguir descubra o nome dos objetos ou do material com o qual podem ser feitos. Letra A. Aí tem, vocês vão responder a cruzadinha. Letra A, líquidos como a água e os sucos. Letra B, cresço na pele de cordeiros e ovelhas. Letra C, sou dourado, brilhante e posso ser encontrado em leitos de rios. Letra D, venho das árvores e sou usado na escola em forma de caderno. E letra E, sou branco, fofinho e cresço em grandes plantações. Agora, apreende as palavras cruzadas com as respostas encontradas. Tia, aqui na letra A, guardo líquidos como água e sucos. É o que, Tia? A garrafa. Letra E, garrafa. Garrafa. É um R. Garrafa, garrafa. Garrafa. Letra B, cresço na pele de cordeiros e ovelhas. A letra B é o que, Tia? É a lã. A letra C é a lã. Lã. Aqui a garrafa, Tia, vou fazer pequenininha para vocês. Garrafa. 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 Letra C, sou dourado, brilhante e posso ser encontrado no leito dos rios. O que é a letra C, Tia? O que é a letra C, 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 é a letra D, o papel, Tia. Na letra D, é o papel, ó. Pa... Péu. Papel, na letra D. E na letra E, sou branco, fofinho e cresço em grandes plantações. Eita, na letra E, o que, Tia? O algodão. Algodão. Peraí, Tia, vai precisar. O algodão. É o algodão. Vamos para a página 85, Tia. Vamos para a página 85. Observem os materiais escolares apresentados na imagem. Vocês estão vendo que tem vários objetos. E dentre outros objetos, tem os materiais escolares. Na questãozinha, A, está perguntando. Assinale com um X o espaço ao lado do nome dos objetos que são feitos de plástico. São os objetos de origem sintética, os objetos feitos de plástico. Aí a tia vai ler. A luminária, ela é feita de plástico, Tia? Que está aí. Sim, a luminária é feita de plástico. Aqui, a luminária é feita de plástico. A bola de tênis é feita de plástico? Não. O compasso? Não. Maçã? Caderno é feita de plástico? Não. Bola de futebol americano é feita de plástico, Tia? Não. O lápis é feito de plástico? Não. E nós temos outra aqui. A caneta, ela é feita de plástico? Sim. A caneta, ela é feita de plástico. E tem aqui do outro lado. Vamos lá. A garrafa de água, ela é feita de plástico? Sim. Barco um X. A lâmpada é feita de plástico? Não. A calculadora é feita de plástico? Sim. O X. A mochila é feita de plástico? A mochila é feita de plástico. A mochila também. Vamos lá. Agora vamos ler o relógio, Tia Zenari. E aí? O que vocês acham do relógio? O relógio é feito de plástico? Também. Marco um X. Transferidor. O transferidor é feito de plástico? O transferidor também é feito de plástico. E a régua, Tia Zenari? Muito bem. A régua também é feita de plástico. E o microscópio, Tia Zenari, é feito de plástico? Não. Então, vocês vão marcar essas opções. Vamos lá para a outra página. Letra B. Os dois objetos que você não marcou, escreva o nome de um que é feito de metal. O qual objeto que é feito de metal? Tem lá o sino, tem o microscópio, tem vários objetos lá feitos de metal. Então, pode escrever o sino, que é o nome de duas sílabas. O sino. O sino, ele é feito de metal. Letrinha C. Uma das imagens representa um alimento. Identifique esse alimento e escreva o nome dele abaixo. Agora o alimento que tinha lá na imagem? Vocês olhando direitinho a imagem, o alimento que tinha lá na imagem era o quê? Uma maçã. M A C, cedilha, am, sã. Uma maçã. Encontre os objetos que não deveriam estar no ambiente representado a seguir e contorne-os. Quer dizer, contornar que é dever circular. Quais os objetos que não eram para estar, que não podem estar aí na água? Vamos lá? Muito fácil. Tem o que, tia? Tem o celular, que não poderia estar, tem mais o que? O secador, tem mais o que? Os livros, que não é o lugar dele lá, e tem mais o que, tia Zenaide? A rosa aqui, né, tia? A rosa também não era o lugar dela aqui. Já circularam? Muito bem, estou gostando. Vamos lá para a outra página, para a página 8, 7. Enquanto no caça-palavras, o nome dos objetos representados nas imagens. Eu tenho caneca, eu tenho uma boneca, eu tenho abajur, carrinho, dinossauro e um óculos. Onde é que eu vou achar caneca, tia Zenaide? Vamos lá, ó. Caneca. Vamos procurar a palavra caneca e vamos circular. E tem também agora, já circularam a palavra caneca, vamos lá seguir. E tem também a palavra boneca. boneca, boneca, a palavra boneca. E também nós temos a palavra óculos, óculos também. Temos a palavra aqui do lado, abajur, abajur, a palavra abajur. E temos outras palavrinhas também aqui, tia Zenaide, ó. Teve a palavra caminhão, caminhão. A palavra aqui, deixa eu te abaixar mais. A palavra caminhão, caminhão. Também tem a palavra caminhão. E tem a palavra dinossauro, tia Zenaide. Olha aqui a palavra, a palavra dinossauro. Dinossauro, até lá embaixo. Vamos lá. Até aqui, ó. Dinossauro, até aqui a palavra. Viu? Conseguiram circular? Vamos pra outra página. Dois, copie o nome dos objetos encontrados no caça-palavras. Vocês vão copiar todos os nominhos. Esses nomes que vocês circularam, vocês vão olhar aí no caça-palavras e vão copiar aqui. Todos os nomes nessas três linhas. Os nomes que vocês fizeram aí no caça-palavras. Questão três. As canecas e o caminhão são feitas de quê? As canecas e o caminhão. De madeira, de metal, de plástico ou de borracha. As canecas e o caminhão são feitas de plástico. São de origem sintética. Quatro. O material com o qual são feitos esses objetos é de origem o quê? De origem o quê? Tia, que a tia falou. Sintética. Que são de plástico. Questão cinco. Se algum desses objetos fosse seu e estragasse ou quebrasse, o que você faria com ele? Vocês, o que vocês fariam com ele? Vocês ou iriam consertar? Escreva aqui. Ou com certos objetos ou ia fazer o descarte correto. Descarte na lixeira de reciclagem. Lembrando que não pode jogar lixo fora da lixeira. De que brinquedo de plástico você mais gosta? Desenho e pinte. Depois escreva o nome dele na linha seguinte. Vocês vão desenhar o brinquedo de plástico que vocês mais gostam. Vocês vão desenhar aqui e vão escrever o nome dele aqui nessa linha embaixo. Aqui tem uma linha embaixo e vocês vão escrever o nome do objeto que vocês mais gostam nessa linha. Ok? Conseguiram? Conseguiram responder tudo, tia Zenaide? Muito bem! E aí, gostaram da aula? Conseguiram responder a ficha também? A ficha de atividade? Muito bem! Vocês são, ó, dez, ó. Beijos, tchauzinho, até a próxima aula!